Fala galera, eu sou o Diego. Oi pessoal, eu sou a Jain. Se vocês ainda não seguem a gente no Instagram, ele vai estar aparecendo aí na tela e o link vai estar na descrição. E o vídeo de hoje será Vilãs que Morreram Queimadas em Novelas. Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se você é novo por aqui, já se inscreva no canal. Feito isso, então bora pro vídeo. Em 2005, na novela Alma Gêmea, Flávia Alessandra vivia a vilã Cristina. Na trama, sua personagem fez pacto com coisa ruim, prometendo sua alma quase conseguisse as joias. E no último capítulo, após conseguir as joias e a casa pegar fogo, o Coisa Ruim vem buscar ela. E ela acaba parando dentro do espelho, morrendo queimada lá no inferno. Maria Isabel nunca chegou a gostar de Juliana e escrava-mãe. E nos últimos capítulos, ela chegou a sequestrar a filha da mocinha. Mas Miguel a encontrou e a fez devolver o bebê. E Maria Isabel morreu queimada em uma cabana. Bruna, de Haja Coração, nunca aceitou o fato de Giovanni a ter trocado pela rival Camila. E chegou ao ponto de sequestrar o amado. Porém, Camila achou o esconderijo e salvou seu amor. E Bruna, que queria morrer queimada com Giovanni, acabou morrendo sozinha. Na novela A Indomada, a altiva tocava o terror em Grinville. Sempre dizendo ser defensora da moral e dos bons costumes, a vilã infernizava a vida de todos. E no último capítulo, ela sequestra a protagonista, Helena, e taca fogo no sótão com as duas dentro. Mas o personagem, José Maier, salvou Helena. E a altiva morreu sozinha, prometendo voltar enquanto sumia nas nuvens. Em amor à vida, Leila não aceitava que seu amor Thales acabou se apaixonando por Natasha. Por vingança, acabou tacando fogo na mansão da moça. Mais guiado pelo espírito do seu ex-amor Nicole, Thales entrou na mansão e salvou Natasha. Já Leila morreu queimada como se fosse uma tocha. Bom, galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E comenta aí se vocês lembram de mais vilãs que morreram queimadas. Então é isso. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.